Vamos lá, gente. Vamos falar de outro assunto também super importante. O termo bullying, que é uma palavra em inglês, já tornou-se muito conhecido pelos brasileiros, né? Pelo frequente número de casos. E hoje eu quero destacar um livro que fala sobre esse assunto, sobre diferentes perspectivas. A gente vai conversar com uma educadora que também é mãe e viu de perto os efeitos desse tipo de assédio. Hoje o bullying é visto como assédio moral, é crime e também uma especialista da área de saúde mental que se uniu neste projeto para compreender e combater o bullying. Eu recebo a professora Cíntia Russano, autora do livro Vozes do Bullying e a psicóloga Frances Bolin, que assina os comentários da publicação. Sejam bem-vindas, meninas. Muito bom recebê-las, viu? O livro está aqui, ó. Deixa eu mostrar para a turma que está em casa. Então, você que gosta de ler, está aqui uma leitura que a gente indica, porque é sempre muito bom a gente entender o que acontece com as pessoas que sofrem bullying. A gente acaba se identificando com vários fatores e a gente vai ganhando até força, não é isso? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, me conta um pouquinho como é que nasceu esse livro, por que você teve vontade de contar essas histórias? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar falando de um tema assim, tão diferenciado da maioria das pautas, né? E esse livro surgiu justamente da minha necessidade, como você citou também, sou mãe, né? De ser ouvida. Em um momento em que a família estava passando por uma situação muito complicada em relação ao bullying, neste momento, na verdade, eu nem sabia como denominar isso, né? E eu precisava ser ouvida. Então, a partir daí, eu comecei a estudar o tema bullying. E comecei a perceber que existem alguns especialistas na área no Brasil, comecei a segui-los, conversar, né? E estudar um pouquinho sobre o tema, buscar cursos também, muitas leituras. E abri um grupo também no Facebook, né? E lá eu comecei a perceber que as pessoas... Um grupo demais. Um grupo para falar de bullying. Olha que demais isso. Um grupo de apoio. Eu percebi que algumas pessoas precisavam falar também que eu não era a única, que eu não era a única mãe, que eu não era... Que não existia só uma vítima, existiam milhares delas. Então, foi por isso a necessidade de dar vozes a essas pessoas. E elas estão aí neste livro falando. Olha lá. Bom, para acontecer um bullying, tem que ter o que sofre o bullying e o que pratica o bullying, seria o agressor. Ambos sofrem, né? Nesse processo. Sim. Explica um pouquinho melhor. Os dois precisam de atenção, de tratamento, precisam de acompanhamento, né? Não só o autor e o alvo, mas os dois precisam ser acompanhados. Os dois têm as suas dores, os dois precisam ser olhados de maneiras diferentes, respeitados até. E a gente acha que é só julgar o agressor ou só julgar o alvo, né? Como vítima, como vitimizado. Mas não, eles têm as suas particularidades para ser tratadas nesse sentido. Então, são dois vieses diferentes. Tem algum ponto em comum entre a vítima, quem sofre o bullying, quem comete o bullying, quem pratica o ato? Bom, as pessoas costumam dizer que quem ataca é porque sofreu. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente dessa maneira, né? Então, a gente não, não, não podemos afirmar isso ainda. Nem sempre acontece desse jeito. Cíntia, no seu caso, é, me conta um pouquinho. O que que você sentia, né? Era com o seu filho? Sim. É, eu estava um pouco confusa entre ser mãe e educadora. Porque eu não, é, existia momentos em que eu precisava pensar como educadora e precisava pensar como mãe e como agir, né? Então, por isso, o interesse em estudar, porque eu percebi que pouquíssimas pessoas entendiam qual era esse conceito, o que que é o bullying na verdade. O bullying não é qualquer tipo de agressão, o bullying não é apenas um conflito que acontece um dia aqui, outro ali. Ele é uma violação, uma intimidação sistemática que machuca, que marca a vida de uma pessoa. É que tira a vida de algumas, né? Exatamente. Infelizmente, a gente já viu alguns casos assim. Você, como educadora, se atua ou atuava em sala de aula? Sim, eu sou professora da Rede Pública de São Paulo. Você vê isso, então, no seu dia a dia? Infelizmente. Agora, com mais, com um radarzinho um pouquinho mais apurado. Antigamente, não. Não, provavelmente, enquanto eu estava, antes de ter passado pela experiência, provavelmente não tinha este olhar. Depois que eu comecei a estudar e comecei a perceber que isso é um fenômeno escolar que existe, que infelizmente a escola não está livre desse acontecimento, o que diferencia uma escola da outra é como ela vai lidar com isso. Então, a omissão, omitir que isso está acontecendo não é um bom caminho e a escola pode sim saber lidar com isso procurando os caminhos certos, os especialistas para poder orientá-los. Eu fico imaginando que seja um desafio e tanto, né? Porque, às vezes, a gente vê uma atitude num filho nosso e a gente quer corrigir essa atitude, já é tão complicado. Eu fico imaginando quando a gente vê num aluno e que a gente nem conhece, de fato, a história daquele aluno, né? Às vezes, precisa, de fato, de um processo terapêutico intenso até. É assim, Frances? É verdade. A gente tem que olhar individualizado os casos, né? A gente vai olhar, como a Cíntia falou aqui, olhar para um aluno e você não sabe qual é o histórico que ele tem em casa, qual é o histórico familiar. Então, precisa apurar, precisa olhar com um olhar de cuidado, de carinho, de amor, de acolhimento. Tem todo um approach nisso tudo, né? Não é somente agora que ela já tem a especialização, olhar e, ah, eu não vou, né, intervir, mas olhar com aquele estudioso, né? Aquele olhar estudioso da questão. Então, sim, precisa, sim, olhar com carinho, individualizado, fazer uma, né, um raciocínio lógico da questão, não banalizar. E agir, né? E agir também. Cíntia, tenho certeza que tem muitas professoras te assistindo agora, mães também. De que forma você acha que essas professoras podem agir para contribuir com a melhora, né? Porque isso é um caos. Sim, Cláudia, na verdade, a escola deve seguir um processo, um projeto, alguma coisa que seja fixa, deve tomar a decisão de ser uma escola anti-bullying. E isso passa por um diagnóstico, passa por muita informação para os professores, para que eles possam diferenciar o que é um conflito cotidiano, que muitas vezes, muitas vezes não assim, um conflito, ele faz a gente melhorar de personalidade, ele nos faz desenvolver um conflito qualquer, né, onde você consegue lidar, mas o bullying, ele é prejudicial. Então, nós precisamos saber como profissionais da área de educação, de educação, como diferenciar o bullying de um conflito comum, como diagnosticar isso. E isso passa por um processo que vai decorrer o ano todo, é uma coisa que precisa ser já institucionalizada. Então, não é uma atitude como outra. Eu sempre penso que as escolas deveriam ter uma aula de, não sei como chamaria essa aula, mas de vida, sabe? Assim, onde uma psicóloga fizesse uma terapia com as crianças desde sempre, né? Na verdade, a escola... Eu acho importante elas lidarem com as emoções dela e adquirirem o que é tão pedido hoje no mercado de trabalho, que é a inteligência emocional, né? Na verdade, a escola precisa mesmo dessa assessoria de outros profissionais também, né? Então, agora, como psicólogo, um psicopedagogo, além dos professores, porque os professores também têm suas demandas, que não são poucas, né? Então, agora, mais essa que precisa se preocupar, porque essas coisas estão acontecendo. Mas você acha que antes não acontecia? Sempre aconteceu. O nosso olhar que não estava direcionado para essa situação e o bullying, ele é estudado no Brasil há pouco tempo, no Brasil há 20 anos, 21 anos aproximadamente. E o nome bullying surgiu desde os anos 70. Então, se você pensar em história de humanidade, isso é muito pouco. É muito pouco. É novinho que nem eu, gente, que eu sou de 70. Também. Então, com o nome bullying mesmo, que foi o autor desses primeiros estudos que se chama Dan Owels, que começou os estudos lá em 1970, mais ou menos, na década de 70, que deu esse nome, né? Bullying, que vem de valentão, que é aquele que quer dominar a escola. E ele sempre existiu, né? Então, e aqui no Brasil nós temos como nome no projeto, na lei que tem 13.185.2015, que é o projeto que constitui a intimidação sistemática, o combate à intimidação sistemática no Brasil. Perfeito. Agora, de que forma a gente pode instruir e deve instruir os nossos filhos, talvez prepará-los para enfrentar isso? Porque a gente não vai estar lá na sala de aula, às vezes o professor não está percebendo a situação. O que a gente pode fazer? Olha, a educação é a base de tudo, né? Ela vem de casa, vem de berço. Então, o seu filho não vai ter um traço totalmente diferente do que você educou. Então, a gente tem que aparar as arestas da forma que a gente entende que seja melhor. Claro que se ele sofre uma agressão, a gente precisa ir atrás, ver o que é, como é que foi, de que maneira aconteceu, porque as crianças estão se desenvolvendo e elas vão entrar em embate também, né? Mas aí é olhar com esse olhar de tranquilidade, de calma, de estudo. E aí sim, se precisar nomear as emoções que ele está sentindo, é válido. Porque ele precisa saber, eu estou sentindo raiva quando acontece isso, eu estou sentindo medo quando acontece isso. Aí sim, é uma intervenção anti-bullying. Agora, a gente já tem criança que não demonstra nada, né? Exatamente. Aí como é que a mãe percebe? Quais são os indícios? Primeiramente, a criança tem que ter muita confiança nos pais ou em algum adulto com quem ela possa contar. Porque existem estudos que já apontam que uma vítima de bullying demora mais de um ano para dizer que está sofrendo bullying. E nesse período de um ano, pode já estar muita coisa instaurada no seu emocional. Então, o silêncio também fala muito alto. Se o seu filho está muito quieto dentro do quarto, não quer ir para a escola, se está passando mal toda vez que fala em ir para a escola ou chega na escola, já começa a ter dor de barriga, já começa a ter algumas sensações, dor de cabeça e você tem que ir buscar. Então, alguma coisa não está bem, não está acontecendo de forma normal, né? Como corriqueira. Então, alguns sinaizinhos são importantes. E mostrar para a criança que conseguiu contar, porque é muito difícil, que ela está sendo alvo de bullying, que ela não é a culpada. Dar a confiança que isso é uma situação que vai ser resolvida e que ela pode confiar em você como mãe, como pai, como família ou em quem ela resolveu contar. Que a criança pega a culpa para ela. Exatamente. E o sofrimento é por isso. Exatamente. Ela justifica, inclusive, o bullying por conta do que ela pode vir a ser. Então, isso acontece porque eu sou assim mesmo. E é isso que a gente tem que tirar da cabecinha dela. Isso destrói a autoestima, né? Sim, muito. E muitas vezes de forma irreversível. É verdade. A gente recebe aqui, às vezes a gente fala sobre autoestima, sobre vários traumas, né? E aí eu vejo, recebo mensagens de mulheres que tiveram a autoestima abalada na infância e que não conseguem se enxergar com todo o potencial até hoje, sendo adultas, sendo adultas, né? É. Exatamente. Elas sentem culpadas de terem sido agredidas, né? Psicologicamente, fisicamente. E muitas vezes justificam a agressão, né? Pegam para si, justificam e aquela situação se perpetua. Pois é. Então, é bom a gente abrir um ambiente de segurança, de acolhimento, se a nossa casa ainda não tem, né? Dar espaço para essas conversas. Eu sei que o dia é corrido, a vida é corrida, mas mais importante do que o bolo bonito para fazer a foto para o Instagram, a roupa bonita, é o bate-papo mesmo, é sentar no chão, é brincar com os filhos, é colocar na mesa para comer junto, porque é assim que a gente vai percebendo as coisas. Tá certo, meninas? Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha aqui, eu quero indicar para vocês, Cíntia Rossano, com a participação da Francis Maia Bonin, que é psicóloga Vozes do Bullying. Eu acho que esse livro pode te ajudar muito. E se você, por um acaso, não sofre bullying, mas precisa conhecer o assunto, hein? Pode comprar, porque você vai gostar também. Deixa eu passar aqui o contato. Ainda dá para entrar nesse grupo de apoio? Sim. Ah, então, ó, vamos lá. No Insta, no Face e no YouTube, vamos falar de bullying sim. É tudo junto. Vamos falar de bullying sim. E aí você também pode entrar em contato com a autora, com a Cíntia Rossano, pelo WhatsApp, que é o 119-4830-3210. Já salva aí no seu telefone e já manda mensagem para ela. Ó, ela é uma embaixadora, alguém que está levantando a bandeira para a gente acabar com isso. Trabalho lindo, parabéns. Obrigada. 119-4830-3210. E siga a psicóloga Francis Bonin no Instagram, psico.fran. Tá certo? E voltem mais vezes. Tá bom? Parabéns pelo livro e pela iniciativa. Obrigada. Obrigada, meninas. Vamos lá, vamos continuar, né? Depois desse bate-papo aí sobre bullying, a gente tocou até num ponto que é importante, que é a autoestima. E a autoestima, gente, o que que é? Ela pode ter sido afetada na infância, ela pode ter sido afetada na adolescência, mas a gente, enquanto adulto, o que a gente tem, né, nas mãos? Vamos ressignificar o que aconteceu e prezar por nós mesmos. Autoestima é você cuidar de você. Então, comece a cuidar de você, cuide de você com bastante atenção, que a autoestima...